Você edita seus vídeos pelo celular, certo? E se eu te dissesse que existem dicas e truques que podem facilitar na hora de editar os seus vídeos pelo seu celular, você acreditaria? Talvez você já tenha visto essa introdução em um outro vídeo meu. Esse famoso vídeo que eu já havia postado aqui no canal mostrando dicas e truques de edições. Porém naquele vídeo eu mostrei no aplicativo KineMaster. Caso você queira ver depois desse vídeo, acesse o card que irá aparecer no canto superior direito da tela e você poderá ver os truques através do outro aplicativo. Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês através do aplicativo PowerDirector. Que muita gente me pediu para mostrar nesse aplicativo também porque muitos de vocês utilizam. Então vamos aí para truques de edição de vídeo no aplicativo PowerDirector. Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Willian. Sejam bem-vindos a mais vídeos deste canal. E dessa vez, como eu já havia falado no começo desse vídeo, eu vou mostrar pra vocês 10 truques e opções de edição de vídeo que você pode utilizar no aplicativo PowerDirector. Esse é um aplicativo de edição de vídeo muito utilizado aí por diversas pessoas para editar vídeos através do seu celular. E como de costume, podem ter truques que você já conhece, então ignore aqueles que você conheça e aproveite aqueles que você não conheça. E edite os seus vídeos através do seu celular mais facilmente através dessas dicas. E é claro, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, isso me ajuda bastante. Então vamos para o vídeo. Essa primeira dica é como você adicionar um zoom no seu vídeo através aqui deste aplicativo. Eu vou clicar aqui em novo projeto e vou começar aqui um projeto em 16x9 para poder mostrar pra vocês todas essas dicas. Eu adicionei aqui um vídeo apenas como exemplo e vamos lá para esta opção de zoom. Para você poder adicionar, basta você selecionar aqui o seu vídeo, clicar aqui neste lápis ali na barra lateral direita e selecionar ali a opção panorâmica e zoom. E aqui nessa parte você pode adicionar este zoom sem efeito ou com um movimento personalizado que você pode aí adicionar conforme você queira. Ao adicionar ali aquela opção de panorâmica, você pode adicionar esta posição inicial e a posição final para adicionar este zoom com um efeito personalizado. Eu vou voltar aqui, você pode também adicionar sem efeito e dar um ok que ele irá ficar com este zoom. A outra opção de zoom é você pode selecionar aqui o seu vídeo, vir aqui neste lápis e clicar aqui em aparar. Agora basta você fazer este gesto de pinça que já irá dar o zoom aí no seu vídeo completo. A segunda dica é como deixar o seu vídeo com aquelas bordas de cinema. Sabe quando você vai ver um filme e tem aquela proporção onde fica duas barras pretas, uma em cima e uma embaixo? Tem como você fazer isso para adicionar um efeito diferente aí no seu vídeo. Para poder fazer isso, basta clicar aqui nesta opção de camada, vir aqui na opção imagem. Então selecione aqui a opção quadro de cores e selecione a cor preta e adicione ela ali na sua imagem. Adicione novamente e deixe ali essas duas imagens pretas ali no seu vídeo. Agora basta voltar, selecionar ali a sua primeira imagem e posicionar ela na parte superior da sua imagem, deixando ela mais ou menos assim. Agora selecione a segunda e faça o mesmo processo, mas na parte de baixo. Então quando você der aí um play no seu vídeo, ele irá ficar com essas barras pretas. Lembrando que é necessário tomar cuidado aí como utilizar essas barras, não deixe elas muito grandes e você pode utilizar isso para quando você quer adicionar um efeito de vídeo, como se fosse no cinema aí nas suas edições de vídeo pelo celular. O próximo truque é adicionar o slow motion ou fast motion aqui no seu vídeo. Para você poder fazer isso, basta selecionar o vídeo que você quer adicionar essas opções, clicar ali naquele lápis e vir aqui em velocidade. Aqui você pode ter algumas opções como aproximar, afastar, sem áudio. E aqui nessa barra lateral esquerda você pode aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade do seu vídeo. Quando você arrasta para cima esta barra, o seu vídeo irá ficar mais rápido. E se você arrastar essa barra para baixo, o seu vídeo irá ficar mais devagar. Então assim você poderá adicionar o efeito de slow motion ou fast motion aqui através do aplicativo PowerDirector. A próxima dica é rodar o seu vídeo. Sabe quando você grava um vídeo na vertical e você quer deixar ele na horizontal ou vice-versa? Então é possível fazer isso através desse aplicativo. Basta você selecionar o seu vídeo, clicar ali no lápis e selecionar a opção girar 90 graus. Aqui você poderá rotacionar o seu vídeo em 90 graus, deixando ele na posição que você quiser. Isso é bem útil como eu havia dito quando você grava o seu vídeo na vertical e quer deixar ele na horizontal. Ou quando você quer adicionar um outro efeito aí para o seu vídeo que seja necessário essa rotação. A próxima dica é adicionar ajustes no áudio do seu vídeo. Para você poder fazer isso, basta selecionar o seu vídeo, clicar ali no lápis e selecionar aqui a opção de volume. Aqui nós temos diversas configurações no áudio. Você pode aumentar ou diminuir o volume dele. Você tem opções de mixagem de áudio que você poderá selecionar aqui conforme você queira. Escolhendo aqui as opções de volume de acordo com as camadas, você pode dar o ok ali. Voltando lá para aquela opção, você pode adicionar esta opção de aparição gradual que irá adicionar um fade no começo do seu áudio. E você pode também adicionar o desaparecimento gradual que irá adicionar um fade no final do seu áudio. Com essas opções de áudio, irá melhorar a qualidade do áudio do seu vídeo e você pode também controlar o volume caso você adicione músicas de fundo. Ou quando você tem várias camadas de áudio aí no seu vídeo, você poderá controlar todas essas opções para melhorar a qualidade de áudio aí do seu vídeo. A próxima dica é a opção de suavizar a pele. Caso você esteja gravando um vlog e você queira suavizar a sua pele, basta você selecionar aqui o vídeo, vir nesse lápis novamente, clicar aqui no suavizador de pele e você tem aqui algumas opções como brilho ou suavidade. Essas opções são para deixar o seu vídeo mais bonito, então você pode adicionar de acordo com o vídeo que você está gravando, seja ele um vlog ou algo do gênero, ou então irá melhorar as opções de imagem do seu vídeo. Seguindo essas opções de imagem, você pode selecionar aqui o seu vídeo novamente, clicar ali no lápis e editar as opções de cores do seu vídeo. Basta selecionar ali a opção cores e aqui você tem algumas opções como original, artístico, que tem aqui diversas opções para você poder explorar. Temos também opções de orquídea, new age, entre outras diversas opções que você pode explorar. Ou se não, você pode vir aqui nessa segunda opção da barra lateral esquerda e selecionar aqui opções de brilho, contraste e saturação. Além de que você pode alterar a cor da temperatura ou a tonalidade e deixar o seu vídeo preto e branco, por exemplo, ou mais claro ou mais escuro, ou mais quente ou mais frio. Então aqui você pode selecionar diversas opções de cores do seu vídeo e deixar ele com um aspecto mais bonito. Caso você queira que eu faça um vídeo mostrando a como fazer um vídeo com efeitos de cinema, basta comentar aqui embaixo que eu poderei trazer aqui para o canal também. Eu digo isso porque é necessário que você controle as opções de cores também, para que esse vídeo fique com um aspecto mais bacana e você pode utilizar essa dica que eu dei para poder adicionar este efeito. A próxima dica é adicionar efeitos nos adesivos que você adiciona aqui no vídeo. Para poder fazer isso, basta adicionar aqui um adesivo que você queira utilizar, para isso venha nessa opção de camada, venha aqui em adesivo, eu vou adicionar este aqui de like. Agora basta você selecionar este adesivo, vir nessa opção de lápis e aqui você tem algumas opções que você pode adicionar, como opacidade, que você poderá aí selecionar o nível de opacidade desse adesivo. Você tem a opção de inverter, de duplicar e de esmaecer, que é a opção de aparição gradual e desaparecimento gradual, que você pode adicionar também no seu adesivo. Então com isso você pode personalizar ele do jeito que você quiser. A próxima dica é você poder espelhar o seu vídeo. Para poder fazer isso, basta selecionar ele, clicar ali no lápis e clicar aqui nesta opção inverter. Assim o seu vídeo estará espelhado. Existem diversas aplicações que você pode fazer isso, você pode inclusive adicionar duas camadas de vídeo e fazer este efeito espelhado, fazendo assim com que o seu vídeo fique aí com uma edição mais profissional. E por fim nós temos aqui a opção de reverter o vídeo. Para fazer isso basta selecionar aí o seu vídeo, clicar ali no lápis e selecionar a opção de reverter. Se você dar um ok, o seu vídeo ficará em reverso e ele começará do final como o próprio nome já diz. Está passando na tela agora alguns exemplos de como funciona essa opção de reverter, então você pode adicionar aí estes efeitos e fazer aí uma edição bem bacana, utilizando estas opções. Então é esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe um like aí se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para receber as notificações e ver estes últimos vídeos, tenho certeza que você irá gostar. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!